A décima delegacia de polícia divulgou imagens, cara, do circuito interno de segurança dos ladrões em pleno roubo numa residência no Parkway. Ponde um negócio desse? Ponde um negócio desse? A gente não tem mais paz, velho. A gente não tem mais paz. Já já eu trago essa história pra vocês. Estão agora recebendo as imagens ali. E vocês vão ficar indignados com a frieza desses caras dentro de uma casa. Hora que eu tenho mais aqui, ó. Um estudo feito por pesquisadores da UNB apontou aí que o rio Belchior, gente, Melchior, desculpa, que fica ali entre Ceilândia e Samambá, está poluído com metais pesados. Ou seja, um perigo aí pra saúde. Danilo Moreira foi lá e mostra pra gente agora. Danilo, com você, irmão. O Alzirênio lembra quando o rio Melchior era limpo e de quando era possível tomar banho na cachoeira. As pessoas, em época de seca, quando ele está com água limpa, transparente, cristalina, as pessoas vêm pra cá, os moradores utilizam pra banhar. Eu já tomei banho nesse rio várias vezes, diversas vezes. Eu, na década de 90, brinquei bastante nesse rio e hoje a preocupação é de trazer nossas crianças para aproveitar esse rio e não ter mais, esse rio não ser mais um rio acessível, ou seja, um rio que a gente não possa utilizar para o banho ou para o lazer. Hoje isso não é mais possível, já que o rio está completamente poluído. Por aqui, a gente consegue encontrar garrafa pet, potes de plástico, isopor. Este vídeo mostra o chorume sendo despejado no rio Melchior. O flagrante foi feito na semana passada. Tem hora que a gente vê transbordando esgoto ali, o odor chega aqui a 500, 600 metros e atinge quase todas as moradias aqui próximas. O rio Melchior fica entre Ceilândia e Samambaia. São 25 quilômetros até desaguar no rio descoberto. Além do lixo, que é possível ver a olho nu, tem outros materiais poluentes identificáveis apenas por meio de uma análise técnica. E foi justamente isso que a Universidade de Brasília fez. Uma análise das águas do rio Melchior identificou uma composição química poluente cinco vezes acima do que é permitido, o que pode colocar em risco a vida de uma pessoa que tiver contato com o rio. Foram encontrados no rio Melchior odor, materiais flutuantes, espuma, resíduos sólidos, óleo, graxa e metal. O metal pesado tem um efeito acumulativo. Então hoje você tem um contato com aquela água, o seu corpo absorveu um pouco daquele metal. Se você tiver um contato constante, cada vez mais o seu corpo vai retendo esse metal pesado. Quando ele chegar em níveis críticos no seu corpo, ele pode levar ao desenvolvimento de uma série de doenças, como o câncer, e levar até o paciente à morte. Por causa da grande poluição, o rio Melchior hoje pode ser comparado ao rio Tietê, em São Paulo. Nos níveis de poluição que nós temos hoje, no rio Melchior, ele está indo a passos largos para ser comparado ao rio Tietê. Sem dúvida nenhuma. O medo dos moradores é que a situação do rio piore, o mau cheiro que vem dele, incomoda. A gente, enquanto morador, enquanto comunidade, exige do poder público que eles tomem uma medida para resolver isso daqui. Não é de agora que esse problema vem acontecendo. Então há anos que isso aqui vem acontecendo e a gente quer uma solução. Vou comparar. Vou comparar também ao Tietê aí. Não é possível, cara. Olha isso aí. Pouco tempo o pessoal tomava banho. Disseram, inclusive, na reportagem que tinha uma água cristalina no lugar. Que tinha uma água cristalina no lugar, que a criançava gostava, inclusive, desse local. E a gente pega essa tragédia ecológica. Essa tragédia ecológica que vai aí minando não só o rio, mas tudo que tem em volta do rio, vai minando. Olha lá. Onde solta os dejetos. Vai minando também a saúde da população ali perto. Fiquei muito de cara agora em saber que esse rio aí tem 25 quilômetros de extensão, cara. 25 quilômetros de extensão e está poluído. E está poluído. Se a gente não tomar conta agora, isso aí pode trazer prejuízo para outros rios, para outras comunidades, para a saúde pública do nosso Distrito Federal. Temos que fazer agora. Não dá para ficar vendo isso aqui e não fazer nada. Não dá para ficar vendo isso aqui e fingir que nada está acontecendo. Mão na massa, mão na massa, igual eu falei ainda há pouco, mão na massa. Ah, não, mas já está poluído. Porque vocês deixaram. Porque alguém deixou. E se deixou, vamos embora, sofrer as consequências, ter que limpar. É caro, demora, mas tem que ser feito. Mas tem que ser feito. Se não, filho, não tivesse deixado. Aí dizia a vovózinha, é melhor prevenir do que remediar. Mediar agora, mas isso aí é caro. A Caesme informa que identificou o rompimento de uma barragem no corregou Gatumé, gente. Um dos afluentes do rio Milquior. E que com esse rompimento, uma grande quantidade de terra e de lama escoou e continua chegando até o rio. A empresa disse que o proprietário da barragem foi autuado e multado. Ao contrário do que aponta o estudo da NB, a Caesme diz que em 20 anos de monitoramento não identificou a presença de metais pesados aí no rio Milquior. E informou ainda que os sistemas de coleta, também de tratamento de esgoto no local, estão funcionando regularmente. É brincadeira, é um bater no outro.